A missão da Amei Express Perfumes é ajudar o maior número de pessoas a transformarem suas vidas. A Amei Cosméticos é uma empresa 100% brasileira, que desde 2014 desenvolve e fabrica uma linha especial de perfumaria fina e cosméticos. Trabalhamos com a metodologia do marketing de relacionamento responsável, junto com a estratégia de vendas diretas, que continua a bater recordes de crescimento no mundo todo. Realizamos um modelo de negócio, onde os nossos produtos são comercializados através de consultores dinâmicos e independentes, de forma que estamos acessíveis a todos aqueles com espírito empreendedor, sem distinção de idade, classe social ou nível de escolaridade. Para nós, o mais importante é a sua determinação de vencer. Temos um portfólio com produtos inovadores, onde combinamos tecnologia de ponta com um rigoroso padão de qualidade, o que nos fez conquistar solidez no mercado e respeito empresarial. Dessa forma, a Amei Cosméticos vem acumulando prêmios e reconhecimento ao longo de sua jornada. E sempre com resultados positivos, que são compartilhados entre seus fornecedores, revendedores e clientes em todo o território nacional. Resumindo, na Amei Cosméticos, toda a nossa linha de produtos são desejados, apreciados, elogiados, agradáveis de usar, indicar, apresentar e vender. Gostou? Então, clique na imagem abaixo e confira nossa reputação, que é 5 estrelas no Google Maps nos quesitos qualidade, preço e bom atendimento. Clicando no catálogo, conheça a nossa linha de perfumes inspirados que nossos clientes amam usar e os nossos consultores amam revender. 10 motivos para você empreender na Amei Cosméticos junto conosco. Primeiro, somos 5 estrelas no Google Maps e, por sermos fábrica, os produtos saem direto para o revendedor, sem atravessadores, permitindo preço justo para o seu cliente. Segundo, não há obrigação de fazer compras ou ativações mensais e sem ameaças de perder pontos e bônus por isso. Terceiro, mais de 100% de lucro na comercialização de todos os produtos de nosso catálogo. Quarto, você será bem comissionado pelo trabalho da equipe de colaboradores que indicar. Quinto, treinamento que vai te ensinar do zero o maravilhoso universo da perfumaria fina e do marketing de resultado. Sexto, produtos registrados na Anvisa e CRQ4, sob rigorosos testes de qualidade para a segurança dos nossos clientes. Sétimo, sem mudanças de planos, respeitamos nossos colaboradores, por isso, temos a maior retenção no marketing de rede. Oito, você terá a oferecer, além da qualidade, o menor preço, que cativará os seus clientes em qualquer lugar do Brasil. Nono, por sermos ponto de apoio, você terá, além de treinamento, total suporte logístico em todo o território brasileiro com a promoção do frete grátis. Décimo, cadastro imediato com frete grátis do seu kit revendedor e rápido retorno do valor investido. Clique abaixo em Seja um Cliente VIP e escolha a melhor opção.